É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje estrei com você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez é meu É minha cara, mudei minha cara É minha cara, mudei minha cara É minha cara, mudei minha cara